Com a educação, mas colocado na ótica que estava na transparência anterior. Que é a educação como motor do desenvolvimento do Negrano Alto. Eu não tenho condições de entrarmos nem antes do Negrano Alto, mas posso começar para uma verdade e fazer uma pergunta. Vocês imaginaram, sei lá, em 59, como começou a Sudene, educação tivesse sido o motor principal do desenvolvimento? Eu não tenho nenhuma dúvida. E o motor ia dar uma volta e ia se transformar na economia do conhecimento. Quando a Sudene começou, a economia era baseada na mecânica, hoje ela é baseada no conhecimento. Isso aqui não tem valor por causa da quantidade de mão de obra. Não tem valor por causa de uma indústria mecânica. A indústria que fabrica isso fica com um pedacinho muito pequeno da renda. O dinheiro disso, quando você compra, vai para quem inventou. Vai para quem produziu a quantidade de inteligência que tem aqui. Isso vale para o microfone, isso vale para o relógio, isso vale para o remédio. Isso vale até para a água, hoje, que a gente não toma mais pura como ela sai da fonte. A gente toma depois de tratamentos que são feitos graças à inteligência. Não é outra situação se nós tivéssemos feito aqui o que naquela época fez, por exemplo, Coréia. Naquela época, Coréia não estava numa situação melhor do Brasil e talvez pior, saindo de uma trágica guerra praticida entre duas partes dela. Mas isso não é. Nós estaríamos como a Irlanda, que 40 anos atrás estava igual ao Brasil. E quando teve a chance de entrar na comunidade econômica europeia era mais ou menos o que o Juscelino trouxe para o Nordeste no 3418 do recurso da Sudela, quando teve a chance de entrar, ele reuniu os políticos e discutiu. O que é que a gente vai fazer aqui nos próximos 30 anos? E disseram, vamos investir em educação, ciência, tecnologia e saúde. E lá para cá já voltaram diversos governos, mas não pararam de investir nesses três setores. Hoje, enquanto nós somos dos BRICS, países de alto produto, mas que exportam boligangas e aqui e ali aviões, como o Brasil exporta, os que eu chamo de FIX, Irlandia, Irlanda, Coréia e Suécia, exportam bens de alta tecnologia. Aí quando você compara o IDH dos BRICS e dos FIX, não tem como comparar, a não ser perceber a melhor ação social daqueles da educação. Quando você compara distribuição de renda, nem perto estamos. Quando você compara a página das ruas, quando você compara o grave de corrupção, aí você vai ver como nós estamos atrás, apesar do produto é legal. Não tenha dúvida, se a estudante tivesse optado pela educação, a situação da educação já era completamente parecida. Não quer dizer que deveria esquecer o resto, até porque não tem escola sem estrada, sem comida, sem remédio, sem médio, sem segurança. Mas uma coisa é você saber investir em tudo o que é preciso. Então você saber que o eixo, o motor é esse. Eu deixo isso registrado no que se refere à pergunta que a feitunda está trazendo. Qual o motor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte? Eu tenho uma dúvida. E sem deixar de fazer tudo que é preciso, o motor é a educação. As pessoas dizem que eu tenho uma nota só. Eu estou dizendo que eu tenho duas notas. Educação e tudo o resto. São duas notas. Agora, a educação é que é o motor. É que é o transformador. É que é o que puxa o progresso do futuro. E eu vou tentar mais para isso, colocando a ideia de um movimento educacionista que tem as características que teriam do movimento educacionista. Até porque, como o reitor exagerado falou, de que as crianças filhas de escravos eram proibidas de estudar, de entrar na escola, eu estava me lembrado. Não mudou. Não mudou. Porque hoje, a única diferença é que, hoje, a gente faz de conta que os filhos dos pobres são as escolas. Mas eles não estão as escolas. Começa que o Brasil inventou uma coisa absurda de boa escola e escola ruim. Não existe escola ruim. Escola ruim não é escola. Parece escola, tem nome de escola, mas não é escola. Isso é a primeira coisa que a gente tem que mudar nesse país. Ninguém diz que existe bola redonda e bola não redonda. Ninguém diz que um hospital tem oxigênio ruim ou oxigênio ruim. Você pode reclamar que ele tem um hospital sem oxigênio. Mas ruim não tem. Mas a gente aceita ideia de escola ruim e escola ruim. Esse também seja o indicador mais grave da perversidade nossa. Os brasileiros que faziam os passos da elite. Aceitarmos a ideia que os filhos dos pobres estão condenados a ficarem sem educação dentro de escolas ruim. Porque estão dentro da escola, mas não estão dentro da educação. A gente sabe que a maior parte das escolas no Brasil a criança fica nela até a hora da merenda. Então são escolas, são restaurantes de elite. Nós temos que quebrar essa visão. Eu não tenho duas outras coisas que eu sei que é quase impossível. Mesmo assim eu vou continuar indo lá no chão. São duas coisas próximas. Uma é despertarmos para a possibilidade de que esse país seja campeão mundial de educação. Eu sei que aqui é o mundo que está rindo. Porque a gente acha que é piada. Sim. Sim.